Nós chegamos ao ponto, ao absurdo, ao absurdo completo, de termos colocado o advogado que tirou o Lula da cadeia através da Suprema Corte, na Suprema Corte. E o troço desse recebeu o endosso de representantes de governos estrangeiros remete àquela matéria patética que apareceu aí no Financial Times, mostrando qual foi o grau da interferência do governo americano na eleição brasileira. Uma matéria que, se tivesse qualquer coisa de parecido com 10% daquilo do Bolsonaro, provocaria uma execução pública do homem. Mas eu acho que aquilo vai ter repercussões. Aquela matéria do Financial Times, eu tive a oportunidade de conversar com alguns congressistas aqui dos Estados Unidos e alguns congressistas do Brasil a esse respeito, isso passou a tornar as eleições brasileiras e a interferência americana no processo eleitoral brasileiro um assunto do Congresso dos Estados Unidos. Então, pode ser que essa matéria tenha sido uma bênção, porque ela tenha aberto as portas para que o Congresso americano passe a discutir o que está acontecendo no Brasil. O que eles deveriam fazer foi um ano de mobilização do governo inteiro, militares, CIA, Departamento de Estado, Pentágono, Casa Branca, todo mundo envolvido em ações diretas de interferência, pronunciamentos oficiais de membros, de ministros do governo americano em cima de movimentos feitos pelo Bolsonaro, como a reunião com os embaixadores, que agora estão aí fazendo reunião com o Zanin. Quando teve essa reunião, teve uma declaração oficial do Departamento de Estado, dizendo que a urna brasileira era inexpugnável e tal, como não é nenhuma urna do Pentágono. O que eu acho que passa a ser assunto dos representantes dos Estados Unidos, principalmente, Fernão, é o fato da administração Biden ter interferido nas eleições de outro país, e o pior, para colocar no poder, para garantir que chegasse ao poder, um opositor dos Estados Unidos, um anti-americanista. Isso, para mim, é o clássico da diplomacia americana. No fim da história, a desculpa estratégica era, em última instância, barrar o avanço da China sobre a América Latina. E puseram quem no poder? A China tomando conta da América Latina. No dia seguinte disso, estava lá o Lula se esfregando no Xi Jinping, passou meia hora pelo Biden, correndo, e foi lá se jogar nos braços do Xi Jinping, do Putin, daquela turma toda. E agora estão caindo em si, fazendo, mas parece que o cara não reconhece o que nós fizemos por ele e tal. É completamente por fora de tudo. É que nem esses brasileiros que votaram no Lula-Mandela e elegeram o Lula e de Amin Nodá. É o mesmo cair em si. De repente, aquelas vestais falam, porra, então o Lula é o Lula. E aí E aí E aí E aí